Eu Jurei Você chega a pé, faz meu peito disparar Quando você beija minha boca Já imagino a gente sem roupa Quando você pega meu cabelo Aí então me bate o desespero Não tem jeito, eu não consigo Vou sem medo do perigo E se te amar for o meu erro Me deixa errar assim o tempo inteiro Eu não quero aprender Como faz pra te esquecer Eu tentei outra pessoa encontrar Mas falhei na missão de superar Seu rosto já não sai da minha mente E onde quer que eu vá, penso na gente Você sabe como faz pra me ganhar Você chega perto, faz meu peito disparar E quando você beija minha boca Já imagino a gente sem roupa Quando você pega meu cabelo Aí então me bate o desespero Não tem jeito, eu não consigo Vou sem medo do perigo E se te amar for o meu erro Me deixa errar assim o tempo inteiro Eu não quero aprender Como faz pra te esquecer Como faz pra te esquecer Quando você pega meu cabelo Aí então me bate o desespero Não tem jeito, eu não consigo Vou sem medo do perigo E se te amar for o meu erro Me deixa errar assim o tempo inteiro Eu não quero aprender Como faz pra te esquecer Eu não quero aprender Obrigado.